Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha conduzir nossas palavras para que elas possam chegar ao entendimento de todos, para que todos entendam, compreendam a vontade de Deus para suas vidas. Bem, olha só que revelação maravilhosa, que revelação maravilhosa. Quando nós voltamos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, colocou lá Adão e Eva com tudo do bom e do melhor, Adão e Eva tinham o melhor desta terra. As frutas, tudo, os animais, tudo era perfeito. Adão e Eva, além disso tudo, tinham a presença gloriosa de Deus. Adão e Eva só conheciam o bem, só conheciam o que era ótimo, que era ótimo, excelente. Portanto, Adão e Eva só conheciam a felicidade. Eles não conheciam nada, zero, do que era mal. Só conheciam o que era bom, a presença de Deus, o jardim, as flores, tudo era perfeito na vida deles. Mas a maldita curiosidade deles, fê-los provar o fruto que revelava também o mal. Que colocava o mal como uma outra opção de tudo que eles estavam curtindo, vivendo até então. Quando o diabo, Deus falou para Eva e Adão. Olha, vocês podem comer de tudo, desfrutar de tudo que tem aí no jardim, tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis nem tocareis, nem tocareis. Bem, você conhece bem a história. Mas o detalhe é isso aqui. Quando a serpente se aproximou da mulher, disse para ela. Certamente não morrereis. O diabo sugeriu. Ah, não. Isso é exagero de Deus. Porque Deus sabe. Deus sabe. Que no dia em que você comer dessa fruta, os seus olhos vão ser abertos. Olha só, os seus olhos vão ser abertos. E sereis como Deus. Sereis como Deus. Quer dizer, até então, eles eram servos, criaturas perfeitas de Deus na terra. Mas sujeitos à vontade de Deus. Coração submisso, humilde à vontade de Deus. Quando eles, curiosamente, tocaram na fruta, eles passaram a conhecer o mal. O mal que eles não conheciam, eles passaram a conhecer. Eu penso que, eu creio, acredito, que assim todas as pessoas nascem. Todos nós nascemos do bem. Porque não cometemos, não conhecemos o mal. Nós curtimos, até a inocência, até a idade da inocência, ou por toda a idade da inocência, até a idade da razão, nós não conhecemos o mal, só conhecemos o bem. Mas quando nós ficamos um pouco mais maduros, mais adultos, nós queremos conhecer também o mal. Essa é a realidade. Nós queremos ver, curiosamente, o que está acontecendo lá fora. Eu penso que o fruto da árvore, o fruto proibido da árvore, é o mundo. É o mundo. O mundo é mal, você sabe disso. Mas você pode criar uma criança e dar tudo pra ela, dar o melhor pra ela, como Deus fez pra Adão e Eva. Mesmo assim, quando ela chega numa certa idade, ela quer conhecer o mundo. Ela tem curiosidade de conhecer o mundo. Por quê? Porque esse espírito já vem lá, lá de trás, lá de Adão e Eva. Esse desejo, essa semente, essa intenção já vem lá do Épen. E eu vejo, por exemplo, o carnaval, eu vejo o carnaval como a festa da carne. E, aliás, é a festa. Por isso se chama carnaval. Então, é a festa da carne. A festa da carne é a festa do mundo. Do mundo. Eu penso que o fruto é o mundo. Eu penso que o fruto... O mal é o fruto que todos nós acabamos conhecendo e sendo obrigados a escolher entre o bem e o mal. Antes, não tinha escolha, a gente só ia no bem. Sabe? Como é uma pessoa que só tem um caminho a seguir, ela segue aquele caminho tranquilo. Mas, quando tem dois caminhos, ela fica em dúvida em qual vai. Ela não pode andar pelos dois ao mesmo tempo, mas ela tem que escolher um. Então, quando o diabo apresentou o mal para Eva, e Adão também comeu o fruto do mal, então, o ser humano passou a ser infeliz. Isso significa dizer, minha amiga e meu amigo, que você é quem escolhe a sua vida. Não deixe ninguém escolher por você. Escolha o bem. Se você está no bem, continue andando no bem. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio do bem, a pessoa fala o que é bom, o que edifica, o que constrói, o que abençoa. Mas, quando o coração está mal, então, o coração fala do que é mal, do que é ruim, do que é perverso. Quando ele fala, ele atinge, ele fere, ele magoa, ele destrói. Enfim, mas todos nós temos o direito de continuar servindo ao bem, só ao bem que é Deus. Mas, quando optamos em tentar o mal, tentar, como curiosidade, o mal, para ver o que é, como é que é, qual o sabor do mal, Então, nós deixamos de servir a Deus, para servir aos nossos desejos, cobiças, que, indiretamente, é servir o diabo. É isso aí. Você, eu, cada um de nós, ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Essa é a realidade. Não tem blá, 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 não tem meio termo, tem mais ou menos, ou é ou não é. Por isso, que quem crê, Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado, falando com respeito ao batismo nas águas. Assim também é a vida. Assim também é a vida. Você gera uma criança, você dá para essa criança o melhor que você tem, o melhor. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Mas chega numa certa idade que aquela criança não quer mais o melhor. Ela quer também experimentar o fruto proibido. Ela quer, como curiosidade, ela quer experimentar, quer ver, que sabor tem. E aí, ela deixa de servir a Deus para servir a si mesmo, ou seja, ela indiretamente está servindo ao diabo. Essa escolha de servir a Deus ou servir ao diabo é de cada um de nós. E se você serve a Deus, Jesus disse, aquele que me serve, o Pai honrará. Aquele que me serve, o Pai honrará. Mas aquele que não serve vai colher os frutos da maldição, que é o que acontece nesse mundo. O mundo está assim, caído, prostrado. Uma bagunça, uma esculhambação, literalmente. Por quê? Porque Adão e Eva, lá atrás, começaram ou deixaram de servir a Deus para servir a si mesmo. Com desobediência a Deus, obviamente, obediência a Satanás. Eu espero que você, com essa mensagem, leia, medite, porque o princípio do bem e o princípio do mal está em Gênesis. Leia devagarzinho, medite, avalie, pese, especialmente esse capítulo 3, que começa com a serpente. A serpente é sagaz e ela é o diabo. Ela sugeriu, sugestionou. Ela não obrigou. O diabo não obrigou Eva a comer da fruta. O diabo não pegou na fruta e colocou na sua boca. Não, ele só usou palavra, conselho, alábia. Assim também, por exemplo, nesses dias, as pessoas... Você vai brincar o carnaval? Ah, não sei. Eu não tenho fantasia. Não, mas não precisa de fantasia, não. Vão comigo. Você vai experimentar. É tão bom, é tão alegre. E quando você volta para casa, você volta quebrada, caída, porque o carnaval desgraçou a sua vida. Minha amiga, meu amigo, pense bem. Pense bem. Deus abençoe a você. Dê a direção, a instrução, a orientação, para que você não venha cair no conto, na palavra, na palavra do inferno. Porque, para o mundo, a fruta proibida é sugestiva. E aqueles que são curiosos e que se deixam levar pelo engano, pela ilusão, pela cobiça, acabam se desgraçando. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim o permitir. Amém.